Ciência, tecnologia e inovação, educação e processos tecnológicos foram alguns dos temas abordados no segundo colóquio internacional de educação, currículo e processos tecnológicos, o Conect, evento realizado no auditório do Hotel Vila Mar, no bairro de Amaralina, em Salvador, entre os dias 11 e 13 de setembro. Promovido pelo Grupo de Pesquisa Tecnologias Inteligentes e Educação, T-Sinted, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade do Departamento de Educação do Campus 1, o evento reuniu mais de 150 docentes, pesquisadores da Uneb e de outras instituições de ensino superior do país, que assistiram a palestras, conferências, mesas redondas e oficinas. O coordenador do evento, o professor doutor Arnaud Soares, falou sobre a iniciativa. O Conect tem o objetivo de socializar produções acadêmicas, produção de conhecimento, um objetivo também de dar visibilidade ao que é vivenciado no Nordeste, especificamente na Bahia, mais especificamente ainda na Uneb, porque nós temos grupos de pesquisadores e de estudantes de pós-graduação, que é uma geração que já vem há mais ou menos 20 anos pensando no mesmo objeto, então, desse processo nós temos coisas muito ricas, vivências muito interessantes e significativas, então o primeiro objetivo é socializar. Depois também se cumpre um requisito da CAPES. A CAPES, ela exige que os programas sejam consolidados a partir de bases de pesquisas, de grupos de pesquisas e os grupos, eles precisam realizar eventos. A mesa de abertura foi composta pelos professores coordenadores do evento, Arnaud Soares e André Ricardo Magalhães, além do professor Djalma Fiuza, pró-reitor da Pró-Reitoria de Infraestrutura da Universidade. A gente trabalha muito a questão de encontro de identidades, junto aqui às pessoas, para além de uma compreensão de um espaço acadêmico, do interesse de governo, do interesse do capital ou de interesses da própria ciência, como ela está instituída atualmente. A gente vai tentar fazer hoje um bate-pato com vocês nessa abertura, tanto eu e o professor Arnaud, para que a gente possa trazer alguns elementos, colocar algumas interrogações para vocês sobre alguns tópicos que a gente considera importantes nessa discussão sobre ciência, tecnologia e inovação. 84 trabalhos de docentes de diversas instituições de ensino superior do país, inscritos e aprovados pelo Grupo de Pesquisas, das Tecnologias Inteligentes e Educação, foram reunidos em anais, cuja publicação foi socializada durante as apresentações de trabalhos e oficinas do evento, assim como a publicação intitulada Educação e Contemporaneidade, Contextos e Singularidades, contendo resultados de pesquisas inscritas no primeiro Conect realizado em 2012. Djalma Fiúza, membro da comissão organizadora do evento e diagramador dos anais do segundo Conect, comentou sobre a importância da atividade para o aprofundamento das discussões acerca do tema Educação e Tecnologias. A formação acadêmica é um contínuo, ela é a soma de diversas atividades. Óbvio que existem os marcos de, vou chamar de certificação, de diplomação, mas o contínuo ele acontece em sala de aula, através das disciplinas, acontece individualmente, através dos estudos que cada estudante elabora, acontece também no seu diálogo com o seu orientador e em eventos como este, que é muito importante para esta continuidade da formação. Docentes da Uneb e de outras universidades falaram sobre a importância acadêmica do evento. Há exemplo de Jocenilde Zacarias, professora do Campus 13 da Uneb em Itaberaba, que ministrou a oficina Aprendizagem da Escrita e da Leitura por Meio do Mudo. É um momento em que nós conseguimos, na verdade, reunir durante toda a nossa trajetória de pesquisa, de processo de construção de conhecimento, socializar, na verdade, tudo que a gente discute, tudo que a gente dialoga com autores, com referenciais teóricos, que embasam, na verdade, todas as nossas discussões durante o projeto de pesquisa. Então, é um evento de suma importância, na verdade, dentro da própria Universidade da Uneb, porque ele traz um caráter de pesquisa científica, um caráter de produção de conhecimento dentro desse processo. Mestrando em Educação pela Universidade de São Paulo, Elisângela Teixeira comentou sobre o seu interesse em participar do segundo Conect. Na verdade, eu recebi um e-mail, pelo e-mail da USP, e me interessei, como eu já disse, sobre o tema. E o meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre como desenvolver um currículo coletivamente com os professores, isso de todas as áreas. Então, eu acho que é bem interessante, vem bem ao encontro, o Conect com o trabalho que vem desempenhando lá em São Paulo. Conect com o trabalho que vem em São Paulo. Vem até onde os pés tocam na terra e a terra inspira e exala seus azuis. Conect. Conect. E aí